Eu entendi que esse evento seria como uma travessia. Nessa travessia a gente não sabe quando a gente vai chegar, exatamente porque um bar pra vela depende do vento, e o vento muitas vezes é inconstante. E numa viagem, muitas vezes uma tempestade, pra alguns é uma calmaria, e muitas vezes uma calmaria é uma tempestade dentro da gente. E eu tenho observado que algumas pessoas se adaptaram bem a este evento, e outras não, falando do ponto de vista emocional. Eu não vou entrar no ponto de vista econômico, financeiro, porque a gente sabe muito bem que pra quem depende do seu trabalho, pra viver no dia seguinte. Com certeza esse é um evento muito difícil. Muito difícil falar sobre um evento enquanto ele está acontecendo, né? A ciência mesmo diz que só é possível explicar um fenômeno depois dele passar, pra gente poder entender ele inteiro. Esse é um tempo que as pessoas vão se lembrar o que elas sentiram, porque na maior parte do tempo a gente passa uma vida muito distraído, andando muito mais ligado aos nossos pensamentos do que aos nossos sentimentos. não que a gente não sinta, a gente sente o tempo todo. Só que na correria da vida moderna a gente acaba se esquecendo de prestar atenção no que a gente sente. E esse tempo que foi dado a nós, onde cada um pôde parar pra se observar um pouco mais, está sendo uma oportunidade de se observar e observar o que está sentindo. Quando esse evento ficar pra trás, nós vamos ter a lembrança do que nós sentimos. E eu creio que o sentir é a coisa mais preciosa da vida, porque a partir do sentir você pode criar uma mudança de comportamento. Então, acho que essa é a grande oportunidade que a humanidade tem. Prestar atenção em quem sente.